Olá, tudo bem. Espero que venha a todos bem. Gavei um pouco de um comentário sobre essa cópia do Evangelho de São Marco, que eu vou aqui em Mani. É uma tradução feita no Brasil, pela língua vênita, que eu vou ter a ocasião de ler. Temos um pouco de discutir. E para você que não entendeu nada, eu explico. Essa é uma cópia, pelo menos uma tradução parcial que eu recebi, do Evangelho segundo São Marcos, traduzido na língua vênita. E eu conto isso como uma grande vitória, essa tradução que foi feita por Fernando Menegate. Ele, que mora aqui no sul do Brasil também, é de família de origem vênita e tem um esforço aí bem reconhecido já na manutenção da língua vênita. Mas não é sobre a língua vênita que eu quero falar, e sim sobre a tradução da Bíblia. Porque ele também nos presenteia com a tradução ali parcial do Evangelho de São Marcos. Tem um estudo muito interessante que foi feito, a BBC apresentou esse estudo, na verdade, e eu coloco o link em algum lugar junto do vídeo ali, que se chama Surpreendentes Vantagens de Se Trabalhar Falando Outro Idioma. O que esse artigo, na verdade, defende é que quando você tem um conhecimento de uma língua nativa, e aí você aprende uma segunda língua, você tem habilidades diferentes nas duas línguas. Isso foi feito, foi descoberto a partir do momento em que as pessoas foram entrevistadas com as mesmas perguntas para responder na sua língua nativa e na sua segunda língua, mesmo que sejam pessoas já muito acostumadas a lidar com o segundo idioma. E o que se percebe é que realmente a língua mãe, ela é, como muitas pessoas chamam, a língua do coração. Quando as questões são tratadas na língua em que você nasce, as respostas são muito mais do lado emotivo. As pessoas têm mais coração ao falar na sua própria língua nativa. Ao passo que quando você fala uma outra língua, que embora muito bem aprendida não seja a sua língua nativa, as suas respostas tendem a se tornar muito mais analíticas do que emotivas. O que acarreta na sua forma de decidir coisas da sua vida, por exemplo. E a recomendação inclusive da BBC é justamente que em trabalhos aonde você deve lidar com mais razão e menos emoção, lide com isso numa língua estrangeira e você já estará dispondo o seu cérebro a isso. Existe um motivo linguístico pelo qual eles criam essa distância emocional da língua estrangeira e o que se justifica ali é pelo leve estresse que você expõe o seu cérebro a ter que passar todas as ideias que você já está acostumado a tratar na língua do coração para uma segunda língua. E esse estresse a mais, o seu cérebro compensa filtrando o emocional. Então é por isso que você se torna mais analítico ao olhar uma coisa que está em outra língua. Isso segue estudos. O estudo principalmente publicado por Daniel Kahneman, que foi ganhador do prêmio Nobel em 2002. Foi na área de economia que ele ganhou, mas por causa desse desenvolvimento do trabalho como língua estrangeira. Por causa de ser um pouco mais desgastante tem essa questão. Então isso nos lembra a importância de por que as bíblias em primeiro lugar foram traduzidas. A obrigar as pessoas todas a lerem num segundo idioma, e no caso, todas a lerem no latim, por exemplo, por um lado é bom porque estimula o estudo analítico da língua, o que força com que você preste atenção em aspectos linguísticos. Mas por outro lado aquilo tem uma dificuldade muito grande de falar ao coração das pessoas. Então de um aspecto missional. É muito importante que você tenha a bíblia traduzida. E traduzida não só nos grandes idiomas, mas naqueles falados em regiões específicas ou por povos específicos. Houve o lançamento, se não me engano ano passado, ou retrasado, de bíblias em dialetos alemães menos falados. Isso foi muito interessante, mas eu não vi da grande publicação editorial em massa um interesse por uma das línguas que é amplamente conhecida no Brasil também e em outras nações, que é a língua vêneta. E por isso eu acho muito louvável essa iniciativa de Fernando Menegate, que colocou o seu empenho e o seu conhecimento linguístico ali para fazer uma tradução. Embora ele não seja teólogo na sua área, mas ele fez uma tradução e escolheu o Evangelho de São Marcos, porque é o Evangelho, como eu posso dizer assim, do coração de toda pessoa ligada à cultura vêneta. São Marcos está no centro dessa cultura. Então, isso é um vídeo, na verdade, comentando uma ação que foi feita de um modo muito bom, louvando essa ação, na verdade, porque precisamos de mais disso, mais iniciativas de tradução, de colocar a língua no coração das pessoas. Isso se faz pela língua pela qual elas têm mais afetividade. Embora no Brasil, quase todos os falantes de vêneto tenham aprendido português também, o português é dificilmente a língua do coração. Quando você vai falar de família, falar de tradições, falar das coisas que realmente mexem com você, mexem com a sua emoção, as suas memórias, elas estão em língua vêneta, no caso de quem é de uma família de origem vêneta, e não em português. Assim como estarão em Pomerano, para as famílias pomeranas, e não em português. Assim como estarão em Hunsrik, para a outra parte da população alemã que veio para o Brasil. Assim como estará em muitos outros idiomas, dependendo de cada região. Então, isso é, na verdade, algo que eu gostaria de comentar, não gostaria de deixar passar. É algo a ser muito valorizado. Que haja uma tradução para uma língua. Não é um dialeto, ela é oficialmente reconhecida, o vêneto, como língua. Mas que tem pouco esforço na tradução e manutenção dela através da sua publicação literária, especialmente no meio religioso. Então, está aí um comentário interessante de por que nós traduzimos, né? Por que é importante que as línguas cheguem nas formas dos dialetos de cada lugar, das línguas de cada lugar. Esse é um estudo que, na verdade, estimula a atividade já de muitas sociedades bíblicas, e estimula muitos de iniciativa particular e muitos missionários que vão lá, aprendem o idioma e começam um árduo trabalho para traduzir uma bíblia em um outro idioma. E sim, isso não é simplesmente porque a pessoa pode fazer um curso e aprender. Falar ao coração é uma outra coisa. Quando você fala a língua que está ligada às emoções da pessoa, isso é um universo totalmente diferente. Então, é sobre isso que eu gostaria de comentar e por que vale a pena o esforço da tradução, por que eu não fico desmerecendo nenhuma tradução. Claro, tem algumas que não se podem chamar de tradução. Mas, quando é tradução, eu não posso desmerecê-la, porque tem esse quesito afetivo muito importante. Vale a pena pensar sobre isso? Esse é um vídeo feliz, na verdade, né? E, enfim, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.